MÚSICA 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 Mas eu já 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 cansei de ouvir MÚSICA Você sempre tenta escoltar minha paciência, mas eu já 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 tô por aqui MÚSICA 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 Não vai chorar, não, não me emborra a cara Você Você não se cansa de dizer tudo o que pensa Mas eu já, já, já cansei de ouvir Você sempre tenta esgotar minha paciência Mas eu já, já, já tô por aqui Você, a prova d'água Pode empurrar, dá a chamada da praia Você, a prova d'água Não vai chorar, não, me emborra a cara Você, a prova d'água Pode empurrar, dá a chamada da praia Você, a prova d'água Não vai chorar, não, me emborra a cara Eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de sofrer Eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de sofrer A prova d'água Pode empurrar, dá a chamada da praia A prova d'água Não vai chorar, não, me emborra a cara A prova d'água Pode empurrar, dá a chamada da praia A prova d'água Não vai chorar, não, me emborra a cara A prova d'água E aí galera, Madame Minha aqui na área A gente queria chamar vocês pra assistir O nosso show no Youtube E em todas as plataformas digitais Tá muito maneiro, vai lá, assiste Não perde, não perde